Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e nós vamos fazer as atividades da página 199 até a página 203. Vamos falar sobre frase, né? Aqui tem uma frase. Releia o trecho a seguir, retirado do texto 2. O texto 2 é o diário, o diário pessoal do Pedro. 1. Choque na aula. Esses professores já entraram de sol e tudo. Aula disso, aula daquilo. Vocês sabem o que significa dizer que os professores entraram de sol e tudo? Alguém aí sabe o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que os professores já entraram passando muita matéria, muita lição, já começaram a aula dando um monte de coisa para fazer. Ou então, o que Pedro acha que era muita coisa. Às vezes não era muita coisa e Pedro que acha que sim. O trecho aula disso, aula daquilo, poderia ser usado para justificar a sua resposta à pergunta anterior? Sim. Por quê? Porque eles entraram dando várias matérias, vários conteúdos, né? Aula disso, aula daquilo. Eles entraram dando vários conteúdos de uma vez só. O conjunto de palavras que transmite uma mensagem é chamado de frase. Então, esse choque na aula, esses professores já entraram de sol e tudo. Aula disso, aula daquilo. É uma frase. É um conjunto de palavras que formou uma frase. Quando há verbo, a frase é verbal. Quando não há verbo, a frase é nominal. Então, por exemplo, choque na aula. Esses professores já entraram de sol e tudo. Aqui a gente encontra verbo, né? Então, essa frase é uma frase verbal. Se a gente lê, assim, a mensagem. Promoção do dia. Calçados a partir de R$ 25,00. Frase nominal. Não tem verbo. Porque esse partir que nós falamos não é de dividir, de partir. Tem outro sentido. Então, frase nominal. Agora nós vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Para indicar a fala exata de alguém em um texto, é possível utilizar aspas ou travessão. Esse tipo de fala é chamado de discurso direto. Então, por exemplo, quando nós retiramos um trecho do texto, nós temos que usar aspas. Ou então, quando estamos dizendo no texto. Perguntei para João e ele disse... Dois pontos, travessão. Hoje eu não vou ao shopping. Usamos o travessão. Esse é um discurso direto. Agora, quando um personagem ou um narrador conta usando as próprias palavras o que alguém disse, temos o chamado discurso indireto. Então, por exemplo, eu conversei com o João e ele falou que não vai ao shopping. Discurso indireto. Perguntei ao João e ele disse... Dois pontos, travessão. Eu não vou ao shopping. Discurso direto. Conversei com o João e ele falou que não vai ao shopping. Discurso indireto. Identificaram a diferença de um para o outro? No discurso indireto, não são empregados travessões ou aspas para indicar as falas. Quando eu estou falando algo que alguém disse, eu não preciso usar o travessão. Eu só uso travessão ou aspas quando eu vou falar exatamente o que alguém falou. Tudo bem? Conseguiram perceber a diferença entre discurso direto e indireto? Direto é quando eu estou falando diretamente o que a pessoa diz. Indireto é quando eu modifico as palavras daquela pessoa. Falo a mesma coisa, só que com outras palavras. Com as minhas palavras. Quando eu falo com as minhas palavras, discurso indireto. É mais ou menos o que vocês respondem nas perguntas de vocês no livro. Quando vocês colocam exatamente o que está no livro, é um discurso direto. E quando vocês respondem com as palavras de vocês, é um discurso indireto. Fácil de identificar, né? Então agora vocês vão fazer as atividades do livro. Tudo bem, quinto ano? Até mais. Um beijo.